Sei que nada vai mudar, as nuvens se transformam pra sempre se juntar. Eu sinto, nem mais perto o final, como pode um grande amor, aos poucos se acabar. Te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim, vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Não, o tempo não passou, o vento vem mais forte agora, sozinho aqui estou. Eu vejo teu rosto em cada olhar, olho pra mim mesmo, amor, e volto a te encontrar. Te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim, vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Toda vez que eu te falar, que eu não quero mais amar, te amo, te amo. Toda vez que eu te disser, que eu não quero mais querer, te quero, te quero, te amo, te quero. Mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim, vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar. Vou ficar, vai ser assim, pra sempre vou te amar.